Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vou ser bem breve aqui nesse início de vídeo. Eu recebi esse vídeo agora de tarde e esse vídeo foi postado também lá pelo meu amigo Claudemir Travain da página Realidade Caminhoneiros lá no Instagram. Vou confessar pra vocês que em algumas partes desse vídeo eu não entendi direito e eu gostaria também que vocês dessem a opinião de vocês sobre o que é que vocês acham aí da reclamação do rapaz. Mas ficou assim meio no ar, se é uma reclamação, pedido de socorro ou uma denúncia. E no final, como sempre, eu volto pra gente bater mais um papinho. Então, bom dia. Estamos na Balduco, bairro Pimentas. Bom sucesso. Rua Carlos Balduco, Unidade Pimentas. Lá no fundo fica a portaria. Lá no fundo fica a portaria. E aqui o nosso banheiro. O nosso banheiro. Banheiro pra motoristas masculino e feminino. Olha a situação em volta do banheiro. Banheiro sem luz. Não funciona a luz. Olha a situação. Olha a situação. Dos banheiros da Balduco. Então, hoje, a gente tá fazendo esse vídeo, não tanto pra denunciar, mas pra fazer um pedido de socorro. Caminhões abandonados, não se sabe se é depósito de alguma coisa. Ninguém chega, ninguém fiscaliza, ninguém da Balduco. Olha a situação do pátio. Olha a questão do pátio. Muitos baús Abandonados Aí não se sabe De quem que é, o que que é Ficam aí meses e meses Sem mexer no lugar Não se sabe se é depósito de alguma coisa Se não é Essa empresa Dao Santos De Chapecó Tem bastante rodotrem Vem bastante aqui com farinha Eles trazem farinha E como vocês podem ver O pátio é pequeno Eles fazem Trabalham muito com desengate Nessa rua aqui que a gente vai ver Esse portão Fica 24 horas por dia aberto 365 dias por mês Entra quem quer Sai quem quer Entra carro toda hora Entra carro toda hora Sai carro toda hora Entra, dá uma volta no pátio Os baús abandonados Olha a situação do mato No pátio Da Balduco Do bairro Pimentas Estamos indo para a rua de trás Da Balduco Essa rua aqui Era para ter feito um vídeo ontem à noite Mas devido ao perigo Que está Sair de dentro do pátio à noite Então Viemos aqui agora de dia Essa rua é totalmente abandonada à noite E de dia também Como vocês podem ver Totalmente abandonada Aqui Já foi assaltado Já foi Já ocorreu três assaltos Do dia Em 20 dias aí do mês de janeiro Nessa rua O primeiro foi Um Scania Baú que estava estacionado aqui Estava estacionado aqui Quebraram o vidro Tentaram levar O motorista estava dentro Acabou Juntando gente E não acabou Não conseguindo fazer Concluir o furto Aqui Um rapaz aí Estava engatando Umas carretas aqui atrás Também Dessa empresa aí Da O Santos E Foi Foi abordado E acabou Acabou sendo levado E Mais de 16, 17 horas Em cativeiro Aí agora Para amanhecer Ontem Outro Outro rapaz aqui Colega nosso Aqui motorista Estava ajudando Fazer Uma manobra aqui De um outro caminhão E acabou sendo levado Também Então pessoal Prefeito de Guarulhos Governador João Dória Até mesmo O presidente Bolsonaro Vamos fazer com que chegue Esse vídeo Para a gente poder ter um A gente poder ter uma assistência Porque não tem mais condições Não tem mais condições Falta pouco Para eles começarem Vim buscar os caminhões Aqui dentro do pátio Até porque Eles Ninguém sabe Se tem guarda Se não tem guarda Na verdade Não tem guarda Esse portão Nunca é fechado Então pessoal Vamos fazer Esse vídeo circular Vamos fazer Esse vídeo circular Para ver se alguém Toma uma atitude Beleza Abraço Valeu Bom pessoal Como vocês viram Aí no vídeo O moço Pede providências Aí na questão De segurança Higiene Do banheiro E tal E também Levanta a questão Se essas carretas E esses caminhões Que estão aí No pátio Da referida empresa Se eles estão Abandonados Se eles estão Guardados Agora um fato Que me chamou A atenção também É porque não se vê Movimento nenhum Aí de caminhoneiros Nessa Apenas os caminhões Guardados Então resta saber Em que dia da semana Que foi feito Esse vídeo Se foi no final De semana Num feriado E se foi em um dia útil Onde é que estão Os responsáveis Pela empresa Pelo pátio Pela segurança E pela higiene Também Como eu disse No começo do vídeo Esse vídeo Também foi postado Lá no Instagram Do Realidade de Caminhoneiro E por esse motivo Estou deixando o link Do Instagram Realidade de Caminhoneiro Do meu amigo Claudemir Travain Deixem a opinião De vocês aí Nos comentários Fiquem todos e todas Com Deus Um forte abraço E até a próxima